E a gente começa essa edição falando do centenário de Presidente Prudente. Hoje é feriado em Presidente Prudente por conta do aniversário da cidade e agora de manhã um desfile festivo está reunindo milhares de pessoas na Avenida Washington Luiz. E é pra lá que nós vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia pra você. O desfile por aí já tá na reta final, né? Jéssica, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, tá um pouquinho difícil de ouvir, viu, que desfile aqui tá rolando, tá bem bacana. Reta final, sim. Começou aí por volta de nove horas da manhã e já teve muita coisa que passou aqui pela Avenida Washington Luiz, viu? O desfile tá muito bonito mesmo nessa data comemorativa aí do centenário de Presidente Prudente. Diversas entidades já passaram por aqui, instituições de ensino, olha, vários setores da sociedade estão mostrando aqui o que Prudente tem de melhor e homenageando a cidade nesse centenário. Festa bonita mesmo, viu? Desfile que emocionou bastante o público também, uma parte que emocionou o público foi na hora que a parte militar, os órgãos militares passaram aqui pela Avenida, viu? E essa festa continua que ainda há apresentações aqui, como a gente pode ver, segundo a prefeitura, o público aqui hoje alcança aí cerca de cinco mil pessoas que vieram, claro, prestigiar essa data desse desfile cívico que tá realmente muito bacana, viu? A gente que tá aqui tá realmente assim, deslumbrado, porque como é o centenário, tem muita coisa acontecendo e o desfile ele vem e pelo jeito vai prosseguir até o início da tarde, viu, Jéssica? E olha só, o Casa Grande ainda vai entrar hoje no SBT Interior 1ª edição pra falar do bolo de 100 metros em homenagem também aos 100 anos de presidente Prudente. A gente continua vendo as imagens aí do Altair Vieira aqui pela Avenida Washington Luiz, olha só que bacana, bem legal, viu? Eu vou ficando por aqui então, tá bom? Tá bom, Nacato, obrigada, aproveita aí essa festança, viu? Você também mora aí na cidade, tem direito a curtir bastante, eu vou chamar o Casa Grande sim, viu? Bom trabalho pra você. Bom, e a gente continua falando do aniversário de Prudente, o Marcelo Casa Grande está no Centro de Eventos IBC e tem mais festa por aí que eu fiquei sabendo, né, Casa Grande? Bom dia. Oi, Jéssica, ótimo dia pra você, pros amigos ligados no nosso SBT Interior. A festa por aqui ainda tá nos bastidores, afinal começa só no meio da tarde, mas já vou te adiantar. Olha o tamanho desse bolo, o bolo especial do Centenário, são 100 metros de comprimento. O pessoal tava comentando comigo o seguinte, pessoal, esse em extensão é o maior bolo já feito no aniversário de uma cidade aqui no nosso estado de São Paulo e inclusive não existem registros no restante do país. Vamos aos números? 300 placas de pão de ló, equivalente a 450 quilos, são 5 mil ovos que foram utilizados por aqui, 350 quilos do recheio de doce de leite com creme. Minha amiga, se eu te contar o aroma que tá esse ambiente, você não acredita, viu? Eu sei que assim como você, eu também sou muito formigão, gosto muito de açúcar, tá difícil fazer essa participação ao vivo nessa quinta-feira aqui no nosso SBT Interior. 50 estudantes de gastronomia de uma universidade da cidade participaram do trabalho e estão participando. Eu tô aqui com o Ulisses Dias, que é o chefe e eu aqui, o principal responsável, pra que tudo saia dentro dos conformes. Ulisses, ótimo dia pra você, um baita desafio que começou quando, hein? Esse desafio, esse planejamento já tem alguns dias, mas efetivamente na segunda-feira nós começamos lá na laboratória da gastronomia, desenvolveram com os alunos de manhã, tarde e noite, eles foram se revezando em 50 alunos aproximadamente, desde segunda-feira. E hoje pela manhã, que horas começou a montagem aqui no IBC? Hoje nós começamos, chegamos aqui às seis e meia da manhã, na montagem das placas de pão de ló, recheio, e agora nós estamos finalizando com o chantilly. Meu Deus, tá sensacional. Obrigado por enquanto pela sua participação. Vou até caminhar aqui um pouquinho pelo bolo, Ever. Afinal, foram aí 50 estudantes que participaram, além de toda a equipe de apoio, que é muito grande. Vou conversar com a Luana, ela é estudante de gastronomia, tá participando. Como que fica pra você, Luana, além de estudante, além de cidadã, poder participar aí desse projeto? Pra gente é um desafio, primeiramente, né? E uma honra, um privilégio poder homenagear a cidade tão querida, né? Oferece tantas maravilhas pra gente. E também colocar em prática nossos ensinamentos, né? Afinal, é um bolo gigantesco, uma quantidade de massa, assim, extraordinária. Foram três dias de muito trabalho, muito empenhados pra entregar pra cidade esse bolo. Legal. Muito obrigado. Só pra encerrar rapidamente, Jéssica, como é que vai funcionar a distribuição? A partir das três da tarde, vai ser montado um esquema aqui, um esquema de segurança, polícia militar e escoteiros. E também aí o pessoal do tiro de guerra, pra que tudo seja distribuído com muita tranquilidade. Distribuição a partir das três da tarde, mais ou menos uma hora, pra que todo esse bolo acabe. E vai ter refrigerante de graça também, Jéssica. Não vou levar pra você, porque deveria estar aqui participando da festa. Voltamos ao estúdio.